Bom dia pessoal do canal, hoje é quarta-feira 29 de dezembro de 2021, a última feira do gado de capina grande do ano, eu peço a você que se inscreva, deixe seu like, passando para desejar um feliz ano novo, Deus abençoe a vida de cada um de nós, seja um ano de muita paz, saúde, muita prosperidade, é isso que desejamos, e vamos fazer mais uma pesquisa de preço aqui na feira e ver como está o preço do gado aqui, arrocha o dedo no like aí e vamos simbola. Vamos saber o preço desse bezerro aqui, vamos começar com esse bezerro, onde é meu patrão? E aí, está pedindo quanto no bezerro? Dois mil. Dois mil, né? Dois mil. Dois mil. Dois mil. Dois mil. O bezerro já graúdo já, né? Dois mil. Dois mil. Tem a conversa no meu patrão? Tem. Conversa, né? Dois mil. Dois mil. Tem telefone de contato, meu patrão? Só na feira. Só na feira mesmo, né? Dois mil. Dois mil. Obrigado, viu? Valeu. Feliz ano novo para você aí. Está aqui mais uma vez, pessoal, no currão do nosso amigo João, João do Guarabira. Eu não queria tirar, mas eu vou tirar 100 contas, filho. Eu vou tirar 100 contas. Eu não queria tirar, mas eu vou tirar 100 contas. E a garrota 2 mil, patrão? Está saindo a conta? Rapaz, estou pedindo 3,3 mil enrolado. 3,3 mil enrolado, hein? Tem 30, é. Olha aí, tem 30, pessoal. 30 garrotes. É tudo bom aqui já, hein? É 2,3 mil enrolado. 3,3 mil enrolado. Pedida 3,3 mil enrolado. É caro não, mano. É 2,3 mil enrolado, não é caro não. Isso é preço de bezerro, filho. Olha só, pessoal. 3,3 mil enrolado aí, hein? Pelo outro aí. É 2,2 mil enrolado. 5,3 mil enrolado. Agora chegou ao limite. Qual o contato, João? É 981 39 17 66. João de Guarabira, pessoal. Eu mesmo. Qualquer coisa, a gente contate com o nosso amigão. Toda quarta-feira está por aqui. Está lá também, né, de Guarabira, né? Na hora. Valeu, meu patrão. Obrigado, viu? Feliz ano novo para o senhor que Deus abençoe. Igualmente para você também, meu amigo. Obrigado, viu? Manda um alô para o patrão de Guarabira aí. Um alô para toda a galera de Guarabira aí, pessoal. Um forte abraço a todos e um feliz ano novo. Isso mesmo. Valeu, meu patrão. Obrigado, viu? Valeu. Olha só, pessoal. Essa é a novilha, né, meu patrão? Que bonita. Uma novilha bonita aí na hora aí, pessoal. Olha só. Tá pedindo quanto, meu patrão, nela? Qual? Tô pedindo 3 mil, ó. 3 mil aí, pessoal. Olha só. 3 mil. Vamos novilha primeiro, hein? 3 mil. 3 mil. 3 mil ainda tem a conversa, meu patrão. Isso. 3 mil ainda tem a conversa, meu patrão. Conversa ainda aí, pessoal? É mansa, né, meu patrão? É mansa. É mansinho, né? 3 mil. Tem contato para deixar, meu patrão? Qual o contato, meu patrão? 99. 5 4. 5 4. 9 9. 0 9. 0 9. 8 9. 8 9, né? O que é o nome? Tonho. Tonho, né? Tonho dogado, né? Tonho dogado. De onde, meu patrão? Lagoa de Roça. Lagoa de Roça, né? Valeu, meu patrão. Feliz ano novo pro senhor. Que Deus abençoe. Esse é o movimento, pessoal. Esse é o movimento da feira. Vamos dando um giro aqui pra vocês verem. Uns currais aqui, pessoal. Olha só que touro bonito aí, pessoal. Olha só. Olha só. É isso aí, pessoal. Rocha o dedo no like aí. Rocha o dedo no like. Se inscreva. E compartilha, tá bom? Olha só, pessoal. Que vaca bonita aqui, ó. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Tudo bom com o senhor? Não. Tá pedindo quanto na sua vaca? 5.500. 5.500, né? Olha aí, pessoal. 5.500. 5.500. É a primeira cria, meu patrão? Não, não. Já tenho três cria. Três cria, né? Vou botar a outra que eu vou vender. Acabou de vender uma? Coisa boa. Daqui a pouco o senhor vende essa também. É a feira também, tá? Tá. Aí... Ela é boa de leite, meu patrão? Dá aproximadamente... Quanto de leite? Oito leite. Oito leite, né? Só dá uma tirada só. Só dá uma tirada, né? É. Aí é 5 e... 5.500 a pedido, só. É pedido. 5.500 a pedido. Aí tem a conversa. Olha aí, pessoal. Vou mostrar o bezerro aqui pra vocês. É uma bezerrinha aqui, pessoal. Bezerrinha. 5.500. Você é de onde? Qual cidade que o senhor mora? Montadas. Montadas, né? Passando para desejar um Feliz Ano Novo a toda a galera de Montadas e... Um forte abraço a todos. Só você aqui também. Obrigado, meu patrão. Feliz Ano Novo ao senhor, viu? Mais uma vaca-pipa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá pedindo quanto na vaca, meu patrão? Você quer uma vaca com 3.500. 3.500, né? Olha aí, pessoal. 3.500. Vaca solteira, né? É. Vaca solteira aqui é 3.500. Vaca bonita, hein? É. Vaca bonita. 3.500. O contato é só na feira, meu patrão? O contato é só na feira? O contato é só na feira? O contato é só na feira, ou? O senhor aqui entrabala aqui Rui. Só na feira, né? Obrigado, viu? Feliz Ano Novo para vocês aí. Que Deus abençoe. Eu tenho tempo. E a ração está chegando, Petro. A ração vai chegando aí, hein? Estilagem aí. Bom dia meu patrão Tá pedindo quanto na parinha meu patrão Isso aí eu paguei duzentos e oitenta Duzentos e oitenta né O senhor comprou ou tá vendo não? Comprei Comprou né Aí é dois machos é? É dois machos Doutos machos né Duzentos e oitenta né Valeu meu patrão Obrigadão viu O senhor daqui mesmo? Sou do Massaranduba Massaranduba né Valeu brigadão Deus abençoe Olha a corda pessoal Olha a corda Olha a corda Bom dia meu patrão E aí meu irmão E o cabeça tá saindo a quanto meu patrão? A de oito Cabeça de boi grande Olha aí Oito reais De sete de cavalo Sete de cavalo Aqui a cordinha de mil quilos de dez E a de um quilo de vinte Já de um quilo de vinte E o cabeça de bezerra de cinco O cabeça de bezerra de cinco Olha aí pessoal Seu nome? É Jaelson Jaelson Toda quarta-feira tá por aqui né Toda quarta-feira tá aqui Qual o contato é esse? Nove três sete dois Doze vinte e três Aí Qualquer coisa pessoal A gente tem contato com o nosso amigo já É isso aí Valeu meu patrão Valeu pai Obrigado um feliz ano novo pra você viu Bom dia meu patrão Bom dia meu patrão Bom dia Bom dia Bom dia Tá saindo a quanto meu patrão? Sei não Não ia não Tá saindo não? Tá lá do outro lado né Valeu obrigado Bom dia meu patrão Bom dia E a ração Tá saindo a quanto meu patrão? Não sei lá Não meu não Tá saindo não né E o chapéu de couro pessoal Tá aí Bastante chapéu aqui ó Bom dia meu patrão Bom dia E esse chapéu meu patrão Tá saindo a quanto? Esse aqui é quinze Quinze reais esse Quinze reais esse pra criança Olha aí pessoal Quinze reais esse E esses aqui meu patrão E esses aqui meu patrão? Sessenta 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 esse Sessenta esse E esses aqui meu patrão? Trinta e cinco Trinta e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco Trinta Trinta E o chinelo meu patrão? Chinelo assim é trinta Chinelo a partir de trinta né? É Sapatinho de trinta Sapatinho de trinta aí pessoal Aí tem o chaveirinho Chaveirinho bonito aqui gente Olha só Dez reais o chaveiro Aí a carteira meu patrão? Vinte e cinco Vinte e cinco a carteira aí pessoal Vinte e cinco Aí tem também aqueles ali né meu patrão? Tem Cento e trinta Cento e trinta Cento e trinta Cento e cura aqui pessoal Cento e trinta 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 Sessenta Sessenta esse outro aqui né meu patrão? Olha aí pessoal Tá toda a quarta por aqui meu patrão? Tá toda a quarta por aqui o senhor? Não Só de patos Tá de patos né? Só de passagem Tá só de passagem né? Olha só Só pessoal Quer deixar seu contato para alguém se interessa Ou o senhor está sempre passando por aqui meu? 8608 de 447 8608 de 447 Né seu nome? Cícero Cícero Obrigado Cícero Feliz Natal viu? Todo abençoe Essa é a última feira pessoal do ano E a gente vai passando para desejar a todos os vendedores, compradores, todo o pessoal que faz parte aqui da feira É então A todos os inscrito do canal Quem não é inscrito também passando para desejar o feliz ano novo Que 2022 seja um ano abençoado de muitas realizações Um ano de muita fartura É isso que desejamos E pedimos a Deus que abençoe a vida de cada um Vai se despedir aqui pessoal da feira Próximo ano estaremos de volta Se Deus quiser Forte abraço a todos Fiquem com Deus